A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram otorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento para o povo e inspirada nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. Até meados do século XX, não havia estradas que ligassem as cidades do Acre. Os caminhos eram trilhas abertas na floresta ou emaranhados de rios que cortam o Estado. Após a primeira Constituição Estadual, 68,6% da população não podia escolher seus representantes pelo voto por ser analfabeto. A construção dos caminhos necessários ao desenvolvimento do Estado, de forma a ocupar um patamar de expressividade nacional, só foi possível pela perseverança e responsabilidade característica do nosso povo. Hoje, o Acre se sobressai no cenário brasileiro pelo seu projeto de desenvolvimento sustentável, um projeto pautado pelo conceito de florestania que perpassa todas as dimensões do desenvolvimento.